O doutor Paixão não está cá hoje, está cá doutor só. Bom dia doutor. Bom dia, doutor. Não está cá doutor Paixão. Está de banco hoje. Essa é a explicação oficial. Na verdade ele precisou ele próprio de cuidados médicos, uma vez que tinha uma nejo pré-enfiada. Mas não entrasse. Não vale a pena também estar aqui. Exato, já em pormenores. Mas hoje é o dia de oferecer uma balada a alguém que a pediu, não é? Sim, sim, sim. É o dia da balada por encomenda e tenho para me ajudar hoje aqui um novo membro da nossa equipa médica, o Auxiliar da Ação Médica Ternura. Ah, seja bem-vindo, Auxiliar Ternura, com as suas crocs. É verdade. E o ar ternurente que ele tinha. Então estou aqui também como membro desta equipa. Não, não. 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 Então estou aqui como membro desta equipa para ler a carta que foi enviada. Quanta ternura. Para ler uma carta enviada. Porque. Pode-se dizer quem foi? Pode, claro. Tens que dizer quem foi. Por Filipe Vieira. E o Filipe então escreve a seguinte missiva. Então. Boa noite. Penso que uma situação na minha vida merece uma balada. Eu tenho um carro desde os 18 anos. Carro esse que foi comprado novo pelo meu avô. Passou para o meu pai. E agora é meu. É o Mercedes W123. Um 240D versão americana que fez este ano. 35 anos. E este carro tem uma alcunha. É chamado carinhosamente de Morcegão. Morcegão. Uau. E ainda por cima recentemente entrou na minha vida uma potente motorizada de fábrico nacional. Uma casal super boss. É do Springsteen. Atenção. Não é uma casal boss. É uma super boss. É uma casal super boss. Atenção a isso. Atenção a isso. E aqui fica o dilema do nosso ouvinte Filipe Vieira. E está a ficar cada vez mais complicado gerir o amor por veículos motorizados com mais de 30 anos de idade. E o amor por minha namorada com quem namoro vai para 4 anos. E aqui um bocadinho à parte. Ela já diz que eu gosto mais do carro e da moto do que gosto dela. Penso que esta história de amor, que divide o coração de um homem, entre o amor por seus veículos e o amor por sua cara metade, dava uma estupenda balada. Ora bem, então... E se assim pensou, melhor o fez, não é? Vais fazer uma balada, doutor Só? Eu preparei uma balada, assim, easy listening, ao jeito de uma viagem ou de motorizada ou de carro, ou mesmo lado a lado. Ah, que bonito. Uma coisa assim mais ligeira. Uma avançada com vista para o mar, não é? Sim, sim. Vou passar agora, enquanto o nosso auxiliar diz mais umas palavras, vamos preparar. Vamos embora. Ai, Deus nosso Senhor o ajude. Querida, como é que queres que eu te explique? Não há Knight Rider sem quito. Não há super-herói sem veículo acoplado. Sem cavalo, não. Há príncipe encantado. Querida, por onde é que queres que eu comece? Só quando entro na garagem, é que o motor me aquece. Tenho o coração gripado, partido em três. Mas querida, nada de pânico, o nosso amor não precisa de mecânico. Embalados na balada da nossa paixão, tu na casal super-boss e eu no morcegão. Tu na casal super-boss e eu no morcegão. O meu coração bate por ti a mil e não há Batman sem Batmobile. Sem Batmobile. Doutor Sol. Muito bom. Grande doutor Sol. Grande da boss. Muito bom. E toda a gente que tem este problema lá em casa, praticamente os senhores, podem agora usar esta palavra para explicar. Queria-se dar aqui uma palavra de apreço ao enfermeiro Godinho Inabox. Aquele não pode estar aqui hoje, mas eu trouxe-o dentro do meu iPhone. Não é muito bom quando um médico traz alguém dentro de uma box. Não é muito bom sinal. Mas a coisa... Ou um claro que só é margodinho. Deve estar na calça de que rixa ainda. Porque nós fizemos, pronto, preparamos a balada, isto tem tudo. Mas ele, coitado, hoje não chegou o tempo, mas tudo se faz. Mas tudo se faz. O amor é assim. As baladas do Doutor Baixão são uma oferta a Oliveira da Serra, a marca portuguesa de azeite mais premiada do mundo.